Primeiro tentamos apresentar uma emenda para melhorar a lei que era possível sim de ser aprovada essa emenda hoje como aprovamos emendas similares em vários outros projetos do governo e inclusive projetos em emendas que geram repercussão financeira que não poderiam e são aprovadas por essa casa quando é de interesse do governo. Mas infelizmente essa pauta não é de interesse do governo. Não sei se porque de fato não quer ou simplesmente porque é uma pauta de um deputado que faz oposição à gestão. O que falta é humildade. Humildade para reconhecer o que é bom não para o deputado Soldado Noel, não para o governador Camilo Santana, mas para a população. A razão de existir do Estado é proteger e melhorar a sociedade. E essa emenda que foi apresentada, o intuito dela é melhorar a instituição CGD dando mais retaguarda ao policial e punindo não cidadão que vai fazer denúncia. Cidadão que está indo fazer denúncia séria, que não quer policial corrupto essa será investigada, apurada, policial demitido, punido, expulso à decisão que seja tomada pela CGD com garantia da ampla defesa e o contraditório. Agora, bandido, bandido que se utiliza de falhas na legislação para utilizar a CGD como ferramenta de proteção para o próprio crime, isso precisa ser modificado. Isso precisa ser modificado. E se o governo quer mesmo, os deputados da base do governo estão dizendo que o governo também concorda com isso, que ele mande para cá, semana que vem. Uma mensagem como essa poderia mandar era hoje. Mande para cá, semana que vem, que a gente vota e aprova. E fica claro que o governo está querendo melhorar, sim, a instituição. Esse projeto que está vindo, ele traz aqui, no seu artigo 19A, dizendo que a controladoria para efeito de promoção será considerado como local de difícil provimento. E isso demonstra, isso demonstra, deputado delegado Cavalcante, o cenário que está se construindo no Ceará. É um cenário de perseguição. O policial que trabalha no Barroso, dominado por facção, não é considerado o local de trabalho dele como local de difícil provimento. O policial que trabalha no Serviluz, o local que ele trabalha não é de difícil provimento. O policial que trabalha no Vila Velha, onde moradores foram expulsos, o local que ele trabalha não é considerado de difícil provimento. Mas a CGD, a CGD é considerado local de difícil provimento. Sabe o que isso significa? Que o policial que está combatendo a facção vai perder a sua vaga de promoção para o policial que está lá na CGD. Qual é a prioridade do Estado? Pergunte para a população. Vamos perguntar para a população. Qual o local de mais difícil provimento? É o policial que está trabalhando no Barroso, na Calcaia, também dominada por facções? Ou é o policial que está na CGD? Então, no mínimo, no mínimo, o que se deveria chegar nessa casa aqui era um reconhecimento para os policiais, também para os policiais que estão nas ruas combatendo facção. Mas esse reconhecimento não vem. Esse reconhecimento não vem. O policial que está combatendo a facção não está sendo considerado como local de difícil provimento para que tede promoção. mas na CGD está. E, para completar, nessa mensagem, traz aqui um artigo dizendo, que é o óbvio, nós defendemos o direito do trabalhador. Os servidores civis e militares que trabalham na CGD, fora do horário normal do expediente, farão jus à compensação de horários estabelecidos pelo controlador. Aí eu me pergunto, por que não tem uma lei dessa para os demais policiais? A compensação de horários para os demais policiais que estão trabalhando no seu expediente e que, ao final, pegam um procedimento e vão para uma delegacia, é a critério do seu comandante da unidade, mas não tem lei. Tem comandante que dá, tem comandante que não dá. Ou seja, nós estamos aqui também dizendo para os policiais, primeiro, só, eu vou pedir mais uma vez, presidente, um minuto só para concluir a minha linha de raciocínio. É, nós estamos dizendo mais uma vez para os policiais, senhores policiais, que estão nas ruas combatendo as facções. O seu trabalho, ele é importante, mas na hora de reconhecer, nós vamos reconhecer primeiro os da CGD. Não tem uniformidade, não tem isonomia. Isso está claro aqui, está claro. O policial que troca tiro com a facção, lá no Barroso, na hora de ser promovido, ele vai ficar para trás, porque o que está lá na CGD vai tomar a frente dele. Então, aqui, eu não vou dizer que sou contrário, não. Não sou contrário, não. Eu vou até votar a favor, viu? Vou votar a favor. Mas eu tenho que trazer para essa tribuna um esclarecimento para a população. O policial que está na rua combatendo a facção, lá na Calcaia, ele não tem esse direito aqui, não, viu? Ele não tem esse direito aqui. E ele também não tem esse direito aqui com relação à compensação de horário. Fica a critério do comandante. Tem policiais que são transferidos e quando chegam na nova unidade, o comandante diz, não, negativo. O seu banco de horas ficou lá no seu outro quartel. Aqui é diferente, aqui começa tudo do zero e isso acontece e os policiais sabem e, de fato, repassam para a gente cotidianamente essas injustiças.